Música Esse cartão alimentação é uma iniciativa do Estado em parceria com a Prefeitura de Santos que aderiu a esse programa que vem ajudar as pessoas em situação de rua. Eles vão poder estar tomando café da manhã, almoço e jantar a partir do momento que é feito um cadastro aqui no Centro de Referência para a População de Rua Centro Pop e através da abordagem. Música Esse cartão vai estar de novo para vocês, é pessoal, não dá para emprestar, não dá para vender. Se alguém procurar vocês, quer esse cartão, fala para vir aqui, que a gente também vai entregar esse cartão. É necessário que tenha documento, o principal documento é o RG e a gente vai estar cadastrando essas pessoas em situação de vulnerabilidade que a gente está passando nesse momento. Música Música Dá a liberação para a pessoa passar por esse benefício. O prazo de validade é até o dia 31 de julho de 2020. Música E vai ser importante porque eu moro na rua, estou em situação de rua no momento. Às vezes a gente não tem condições de ter uma moedinha para guardar, outro dia para comer, tomar um café da manhã, então almoçar, então almoçar, então almoçar, então fica difícil, então isso aqui ajuda bastante para quem mora na rua. Isso é um ganho muito grande e isso vem de encontro com a situação que o país está vivendo, nossa cidade não é diferente e para eles que depende de reciclados e o comércio parado, isso representa muito para eles, né? Para que eles possam manter o sustento e esse momento difícil que todos eles vêm passando. A prefeitura vem sempre se preocupando em dar o sempre melhor e com essa população não é diferente. Com essa população também a gente vai estar beneficiando com esse cartão para eles estar sendo no momento ideal. Música Música